A TV Sinal volta mais uma vez aqui a Unidade de Segurança Integrada do município de Aracati para trazer dessa vez novidades em relação aos casos que nós relatamos na edição passada ou seja, a questão dos assaltos constantes aqui no município do Aracati e também uma novidade em relação a esses casos os mesmos meliantes que estiveram aqui nas farmácias fazendo assaltos estiveram também no município de Fortim e assaltaram lá uma agência dos Correios mas também outro detalhe que nós viemos atrás nós vamos agora conversar com o delegado, o doutor Vicente Alencar em relação a problemática envolvendo os burgueiros de canoa quebrada saber a interpretação dele e o que a polícia civil enquanto polícia judiciária pode tomar em relação aos constantes casos de agressões naquela famosa praia o segundo polo indutor de turismo aqui do estado do Ceará é pra lá que nós vamos agora É um trabalho continuado, o trabalho da polícia é um trabalho sério, tanto da polícia militar como da polícia civil que irmanados com as informações recebidas pela população traduzem no resultado que a gente colheu nós conseguimos prender, estamos terminando o flagrante de dois elementos que assaltaram a farmácia feitosa, que assaltaram um veículo aqui em Aracati no sábado e no domingo também continuaram suas atividades deletivas e ontem assaltaram mais um veículo em Fortim e a agência dos Correios mas graças a Deus nós conseguimos através do empenho da polícia militar da polícia civil, prender esses elementos estamos autuando em flagrante e estamos remetendo para a polícia federal que é quem tem atribuição para concluir o inquérito Os meliantes são conhecidos já da nossa região ou eles vieram de fora? E também quais os procedimentos agora que a polícia judiciária sobre a sua responsabilidade tomará em relação aos detidos, aos presos? Nós estamos encaminhando a cadeia pública de Fortim os dois elementos são de Goiás, do estado de Goiás um já é homicida, todos os dois têm uma prática deletiva já tem uma vida pregressa bastante conturbada e nós estamos encaminhando também a comunicação para o juiz federal, para a procuradoria federal e remetendo, como eu disse, os autos do flagrante para a polícia federal concluir já que teve os Correios, que é uma empresa pública federal envolvida no caso, como vítima então esse pessoal está recolhido, vai continuar as perseguições continuam com o terceiro elemento chamado de Neguim, que se encontra utilizando um monza verde escuro então nós estamos já no encalço dele logo logo a gente vai fazer também a sua prisão então tudo isso é resultado de um trabalho de um trabalho árduo que a polícia tem feito em prol da população e muitos outros resultados virão com relação a droga, tráfico que a população de Aracati se sinta realmente abrigada, segura que nós estamos fazendo e empreendendo um trabalho realmente voltado para resgatar a paz na cidade na região de Aracati Os dois elementos foram presos no mesmo momento, no mesmo instante ou em momentos diferenciados? Não, eles praticaram ontem dois assaltos um a um veículo um Gol Preto e em seguida eles assaltaram a agência dos Correios e quando estavam empreendendo fuga foram surpreendidos por policiais militares e que se adentraram pelo Matagal e foram presos, capturados dois e foram autuados, como eu disse aqui mas eles empreenderam fuga ainda tentaram fuga os dois que foram presos estavam armados com revólveres calibre 38 que também foram roubados um foi roubado uma das armas foi roubada no estado do Goiás e outra no estado do Piauí segundo o levantamento inicial que a gente fez Muito bem, deixando só somente claro para o nosso telespectador que a agência dos Correios como disse o doutor Vicente no início da nossa conversa se trata da agência dos Correios de Fortim aqui a agência dos Correios do Aracati vez por outra também é visitado outro assunto também, doutor, que é de bastante cuidado para a população tem sentido um drama muito forte em relação àquela disputa pela área do bug turismo em Canoa Quebrada e a Associação de Bugueiros de Canoa assim como a Cop Bug cada uma delas através de seus respectivos jurídicos eles têm uma conotação diferenciada em relação à decisão do juiz e o senhor preocupado com essa questão da violência inclusive chegou a ver alguns vídeos inclusive esses vídeos foram veiculados também nos meios de comunicação na nossa TV e o senhor viu que é realmente de preocupar aquele tipo de agressão até porque não é o primeiro nem o segundo caso aquilo já vem se arrastando ao longo dos tempos então em relação ao que o senhor viu ou viu também as partes ou uma das partes eu não sei como foi mas o que o senhor poderia adiantar para a gente em relação a essa decisão do juiz ao seu entendimento o que realmente pode se fazer para que se evite um mal maior naquela comunidade até então pacata primeiro é o bom senso em saber da responsabilidade que cada um tem com o turista que chega aqui independente de ser associação ou cooperativa todos têm responsabilidades eu tenho a minha interpretação com relação à decisão judicial a sentença emitir um ofício tanto para a guarda municipal como comandante do batalhão da polícia de turismo do Ceará com a minha interpretação e vou dizer que vou autuar cada um daqueles que infringirem as normas principalmente a decisão judicial a decisão judicial a gente não discute a gente cumpre naturalmente que quando é uma decisão ambígua quando é uma decisão contraditória ou omissa cabe as partes interessadas entrarem com o recurso chamado embargos declaratórios então como não se entrou com embargos declaratórios a versão que se apresenta aqui é de uma situação inconstitucional em que o juiz coloca um prazo de 90 dias para que o poder público municipal faça um certame público um concurso público um processo solicitatório até então deve-se estabelecer o princípio da isonomia este é o meu pensamento se cabe para os autores da ação a copybug também cabe para a associação por uma questão de isonomia e por se tratar de uma situação que o próprio juiz declara como ilegal como inconstitucional então essa é a minha visão de se tratar de uma ação inconstitucional que não deve ser levada a cabo porque é um vício insanável a inconstitucionalidade de qualquer norma como é o apontado aqui pelo doutor juiz de direito então resumindo para que o telespectador e também ouvinte nesse momento a rádio sinal também retransmite a nossa programação da TV a interpretação do delegado de polícia aqui do Aracati doutor Vicente Alencar é uma interpretação em que mostra além da preocupação de cumprir com a lei mostra que as duas entidades a BCQ e a copybug elas estão em pé de igualdade perante a decisão do juiz elas estão de igual para igual até que se venha um certame ou seja um concurso ou uma abertura de licitação e aí sim ser normatizado pelo município seria mais ou menos isso? com certeza é um princípio básico basilar garantido pela constituição federal que é o princípio da isonomia das partes o juiz ou mesmo autoridade policial ou ministério público ele não pode agir com parcialidade ele tem que ser imparcial e pelo princípio da isonomia eu acredito que os dois tem direito o que acontece é que a população que procura o destinatário final que é o turista que contrata não pode ser prejudicado por ações egoísticas de quem quer que seja ações criminosas como a gente tem visto nesses vídeos inclusive ontem já começamos a autuar as pessoas que agrediram umas às outras né estamos tratando também com o mesmo princípio da imparcialidade quem chega aqui demonstrar que foi lesionado que foi ferido que foi ameaçado e que descumpriu a ordem judicial nós iremos autuar da mesma forma então nós estamos sempre prontos aqui Sandro a responder as questões atinentes à segurança pública e participar como mais um vetor na propagação da paz que Aracati necessita obrigado doutor Vicente e parabéns pelo trabalho da polícia civil conjunto um trabalho com a polícia militar por dar resposta à sociedade assim que ela tanto anseia ou seja muitas vezes as pessoas dizem o que é que faz a polícia onde é que está a polícia mas não sabe dos problemas e que tem o trâmite legais para isso também e o senhor chegou há pouco tempo mas está dando conta do recado então em nome da população da Aracati eu posso transmitir ao senhor que nós estamos satisfeitos com esse trabalho muito obrigado Sandro mais uma vez colocar em evidência o trabalho da TV Sinal essa parceira não parceira do delegado de polícia mas parceira da população e como nós estamos do lado da população ordeira nós só temos a agradecer o resultado desse trabalho Sandro é esse que você está vendo aqui é esse o nosso trabalho o trabalho investigativo que resulta no inquérito policial um inquérito policial bem consistente fundamentado com individualização da autoria com as circunstâncias com a motivação de como o crime aconteceu para favorecer o Ministério Público no seu mistério constitucional que como dono da ação penal patrocinar uma denúncia e um processo de uma persecução criminal à altura do que se espera a população de Aracati e nós estamos sempre dispostos a colaborar com todos aqueles que estão imbuídos com o mesmo propósito no caso a TV Sinal e no caso a sua pessoa que tem sido um parceiro desde quando nós colocamos os pés nessa terrinha querida de Aracati muito obrigado a vocês